Um ataque a tiros contra estudantes de uma escola no interior do Paraná está repercutindo também aqui em Brasília. Assunto pra gente tratar ao vivo agora com Emerson Fraga, que está na redação multiplataforma do R7 e da Record TV Brasília. Emerson, boa noite pra você. Boa noite, Pata Nova. Boa noite a você, ligado no DF Record. Hoje de manhã, infelizmente, houve mais um assassinato em ambiente escolar, tipo de crime que vem ocorrendo cada vez mais aqui no Brasil. Foi um colégio estadual em Cambé, cidade ali do norte do Paraná. Um homem de 20 anos, ex-aluno da escola, matou a tiros uma adolescente de 15 anos. Outro estudante foi baleado e socorrido em estado grave. O autor dos crimes entrou na escola dizendo que ia retirar um histórico escolar na secretaria, segundo aí testemunhas. O assunto repercutiu bem em Brasília, como você disse, Pata Nova. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que está triste e indignado com o crime. De acordo com ele, é urgente construirmos juntos um caminho pra paz nas escolas. O governador do DF, Banês Rocha, escreveu em uma rede social que o combate a essas ações deve ser constante e envolver todos os poderes e a sociedade civil. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, comentou sobre a necessidade de combater a apologia à violência nas redes sociais, Pata Nova. Pois é, Emerson. E tem um projeto de lei em discussão justamente sobre essa questão da regulamentação das redes sociais, porque se publica muitas vezes antes esses atos e todo mundo fica lendo lá, mas ninguém consegue tirar do ar. Exatamente, Pata Nova. Está em análise pela Câmara dos Deputados o chamado Projeto de Lei das Fake News, que traz, por exemplo, regras para remoção rápida de conteúdo com ameaças das redes sociais. O projeto pretende impor regras para plataformas como Facebook, Instagram, YouTube e Twitter, aplicativos de mensagens como WhatsApp e Telegram e buscadores de internet como Google e Bing. Ainda não há acordo entre governo e oposição para aprovar o projeto. Mais informações sobre essa e outras notícias, você confere lá no r7.com. Porta Nova. Está certo, Emerson. A gente segue acompanhando também as repercussões desse caso. Muito obrigado pelas informações.